E aí galerinha do YouTube, é nóis, vai ouvir o outro filmador Buscar a minha gata ali agora no trampo Fui ver o financiamento ali pro moleque ali, pra ele comprar minha moto Ia financiar 14 mil, cê é louco rapaz, sabe quanto que ele ia pagar? 48, cadê o papel? 48 de 678, pra financiar 14 mil, cê é louco ou se não 36 de 775 Sai fora rapaz, vai sair caro demais mano O cara que faz esses negócios aí, é esse negócio aí É, ele... Me perdi, tô ficando doido É, o cara que presta o dinheiro lá, que financia Ele falou que não compensa fazer financiamento de moto não Que tá muito caro, o banco tá cobrando o dobro de juros Por causa que tá muito roubo de moto Aí o cara tá pagando a moto ainda Os cara vai rouba, daí para de pagar Aí o cara para de pagar, aí o banco vai e toma no birão Aí chora Aí por isso que o banco já cobra caro pra caramba, pra você já nem fazer Aí cê... Cê vai fazer e cê vai pagar duas vezes o valor da moto Aí não compensa Quando eu financei a minha, eu financei 13 mil Acho que foi 13 mil Tô pagando aí 36 de 607 Agora o cara vai ficar 36 de 775 Sendo que é merlão a mais de diferença que tá financiando Pô, cê é louco, rapaz Dá pra financiar hoje em dia não, mano Eu, o cara falou que se for aposentado Esse negócio assim, tem 50 Os juros caem pela metade Aí compensa Mas agora pagar, sei que Que eu fui ver aí de 700 e pouco, de 600 e pouco Não vira não, cê é louco Aí sai muito caro Eu juro os caras da porra Aí minha moto tá à venda Quem quiser comprar, 18 mil Ano 2007 A tabela tá na faixa dos 18 contas aí mais ou menos Tô pedindo 18 contas Vai com alarme, xenon Bateria nova na garantia ainda Faz Um mês eu acho que eu comprei a bateria Tem mais de 5 meses aí de garantia aí E o que mais? Só isso É isso aí galera Vamos finalizar esse vídeo aí Não, pera aí, mandar um salve Mandar um salve pro Juro Cachorro Que trofava comigo Agora é a cachoeira Tamo junto, moleque E é isso aí Vou finalizar esse vídeo aí Cachorro E até o próximo É nóis Woo Wow Mano